Como chega, nem dormiu com a gente, foi com a gente, não voltou com a gente, tava na casa do macho, ó, um, um, opa lá, e, um, um, quem é que acorda com uma mulher assim, veio do lado, tava de conchinha, veio, viu, achei que você não ia vir, não, achei que você não ia vir, não, eu vi, eu vi, porque eu tinha marcado, se não, você não ia vir, também, não, ah, que bom, Mas se for vir ou não, meu amor, isso é relíquia, nós é rata, é diferente, bora, dia de praia, ontem teve bate-lata, né, de natal, bota aqui dentro, e também a sandália, ontem teve bate-lata, aí eu acabei aqui dormindo na menina, e agora a gente tá indo pra praia, não, a gente tá indo lá em casa pra eu e o Miau me se arrumar, e, é o que é isso aí, e aí, Miau, achou o Uber? Ai, como eu tô indo? Minha roupa aqui, porque eu tava no bate-lata ontem, e toda assim, toda jogadora e tal, Logo eu, Bom dia, moço, bom dia, moço, bom dia, moço, isso é pouco, vai na frente, vai na frente, vai na frente logo, eu não tô pra papo não, porra, vergonha assim, eu não tô estressou esse assim, Bora, pra cá se ajeitar, hein, Miau, vai pra praia, muito feliz, foi na praia, muito feliz? Muito feliz, não queria, E a filha tava de, tava de love, a filha ligou pra ela vir, virou de malicuia, mentira, ela do meu lovinho, eu vou ter o endereço certo, Me bloqueias a vida, 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 me bloqueias a vida É que já não consegue nem mostrar os sentimentos daqui, que ela só foi no tato. As meninas não deixaram eu dormir, eu tô estressada, vocês me acordaram. Dormir, tu vai ficar lá na cadeira da praia. Olha, essa música é forte, velho. Eu não vou poder levantar pro sol, eu vou ficar lá, duro em três, ó. Volte pra cá, eu vou ficar. Calma, amor, tá até retardinha aí. Tchau. Tchau. Ela não tá boa, menina, deixa ela, viu? Deixa ela, tá estressada, hein? Tchau. 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 Já fui. E quem aí devorou na casa? Meu Deus, eu cortei a cabeça pra baixo. Olha isso aqui. Isso aí ontem me ir embora por baixo e lado também. Tô voltando agora. Eu vou dejeitar aqui. A pirenha já botou biquíni, só faltava ela. Puxa isso aqui, meu Deus. Tudo sujo. Tudo aqui, minha. Vai xereca, vem xereca, vai xereca. Hã? Eu quero uma ajuda aqui. Ó, ó, pra não sair lá, que já tô no bagulho da gravação. Aí, 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 você abarra aqui, ó, na frente. Bota isso aqui pra dentro. É. E ajuda o peixe também, já foi, fiada. Boa. Acho que vou botar uma opção preta, porque... Vou sair daqui do festival, vou deixar pra ver que eu fecho. Senta a turma no momento. Vai, meu Deus. Dá um jeito aí pra não manchar essa aqui, né? Não tô gostando não. Ficou o quê? Muito esticado. Ficou preto, você achou o quê? O quê? Que bom. Acho que eu achei que tinha agitado o peixe. É isso, tá esticado. Ficou o peixe. Botou muito pra trás, você não pega. É isso, tá esticado? Tá esticado, viu? Bota o cheiro, tá esticado? É o próximo preto, será que o que você acabou? É bom. Nunca vou chorar, meu amor. Nunca. Nunca. Vou fazer que nem a Rafaela e me encher de acessórios pra ir pra praia. A menina que eu pergunto tava maluco, parece uma aliança esse anelzinho. Só queria uma corrente. Isso aqui é o quê? É meu, não é minha tomeuseleira. Não, isso aqui é minha pulseira. É minha pulseira. A sandália é de miau. Eu era pra você ir com a pequena de miau e eu com a sua. Aquele de miau é rosa. Aquele de miau é rosa e você é de rosa. Eu tô quase já. Peraí, rapidinho. Quase quanto? Menina, tá pronta? Tá. É... Tu tem protetor? Eu... Eu... Não, não. Mas não deve estar... Ninguém tem aqui. Uma tá de bronze, ela tá tatuada. Não aguento mais para... Tá bem. Eu ali, eu tava forçando. E essa conversa nem de agora, né, gente? Eu não aguento beber aqui. Passar um perfume, né? Vai que, né? Minha pressão baixou. Por isso que eu sentei na moto. Ó, vai botar alguma coisa aqui? Tô quase melhorando o meu baby hair. Melhor que o seu. Hum. O quê? Vou passar um pouquinho de pomada, né? Vou querer botar só o... A outra. A outra, meu Deus. Ali já foi, filha. Ah, essa energia dela aí tá me deixando assim, eu também. É brinde de dente e vai, filha. Passar um pouquinho, né? Isso é o quê? Pomada. É. Vai ficar uma meleira essa pomada, velho. Vai ficar meleira? É, um aspecto de meleira da cor. Um nude. É, vai ver. Espera se eu ia chegar. Sou tudo, sou eu. Na vez de minha foto eu vou... Porque eu tô maluco. Na vez de minha foto eu vou... Olha, paga minha travesseira aí, viu, filha? Que é onde eu boto o boi pra você subir o Morro do Galo. Na vez de minha foto eu vou... Agora tem tatuagem, né? Tem que tirar foto assim. Mas de novo é meu, não. Tris, calma. Sim, e aqui, né, né? Só falta a minha aula agora, filha. Era só a Kennedy de Rafaela, viu? Mas a Fala calça 37, velho. Acho que eu tô aqui. E ia combinar com o meu biquíni, hein? É isso. Bota aqui o brisco novo. Agora eu tô me esperando só a minha aula. E a outra ali, dorme e acorda, dorme e acorda, todinha. Calma, amiga. Já chega nosso momento de praia. Bota, bota. Bota agora o saco, Niki. Bota aqui, Lene. Não deu certo, não. Tem que ir na sala, velho. Piranha... Piranha você não piranha, hein? Encostando nas coisas e derrubendo. Tô com um ressaque. Quero água, quero água, quero água. Vai lá beber. De novo. Ia ter que ir com o galo de água, hein? Ixi, a sala tá fechando não, menina. Fechou. Vai. De que foge, de que foge. Foge dedadinha, foge, foge dedadinha. Entrou, menina. Achei que nem entrou, mas entrou. Pra fazer umas mídias. Ovo passa, oferece, a gente pega. Depois a gente vê como é que a gente paga. Deixa elas. Finalzinho de tarde. Prainha e tal. Isso. Não gravei muito na praia porque tava com música da direita autorais, menina. A gente veio pra casa. Fizemos umas fotinhas. Fecho. Fotos máximos. Vamos lá me seguir, por favor. Fotos máximos. Vamos lá me seguir pra vocês verem essas fotinhas, tá bom? Meu Deus. Olha aqui, véi. Olha aqui, que linda. Graças a Deus. Tá massa mesmo. Tá top. Agora bora pra casa. A gente vai fazer mais o que hoje? Comar um açaizinho e tal. Isso. Sim. Com um açaizinho. E esse? Esse vermelho, porra, tô apaixonada. Muito linda. Piranha já foi mais cedo que não tava se sentindo bem. Só. Ela tava pegando sol e ela tinha acabado de fazer bronce. Então não dava pra ela ficar. Aí ela foi mais cedo. Agora a gente tá indo pra casa. Meu Deus. Muito linda. Graças a Deus. Tô me achando. Fiz uma fotinha. Feche, mulher. Vá lá, mulher. Me seguir no Insta pra você. Bebiada. Tchau. 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 Legenda por Sônia Ruberti